Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, estou aqui com meu colega Felipe Vilega. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, hoje pessoalmente. Ah, ótimo, porque olha, para quem viu semana passada, ele estava via Skype porque estava em outro ponto do planeta hoje, voltou aqui a presença clássica, que é melhor, né? Muito melhor. É, é melhor conversar assim, olho no olho, e vocês aí de casa também, né, sentem que rola mais uma interação quando a pessoa está pessoalmente, mas a tecnologia está aí para nos ajudar, não é isso? Então, o Felipe Vilegas é o estrategista aqui na casa, toda sexta-feira ele está aqui conversando com a gente sobre as notícias, o que mexeu com o mercado, e essa semana está quente, porque é temporada de balanços, e especificamente hoje o mercado está repercutindo dois balanços de empresas muitíssimo importantes, que é Vale e Petrobras. Exatamente. Você quer começar por qual? Vale, Petrobras, enfim. Quem está mexendo mais? Vale? As duas estão mexendo? As duas estão mexendo, as duas estão em alta hoje. O que acontece, Denise? As duas divulgaram seus dados de balanço ontem à noite, tanto a Petrobras quanto a Vale. Em suma aqui, o que o mercado gostou bastante foi que essas empresas geraram muito caixa. O que eu quero dizer quando essas empresas geram caixa? Toda empresa tem uma receita operacional, advinda da sua operação, só que ela também tem as suas obrigações, que é pagar as dívidas e, obviamente, se ela está fazendo algum investimento. Quando a gente fala empresa fazer investimento, empresa fazendo investimento, significa dizer que ou ela está comprando alguma máquina, ou ela está contratando pessoas, enfim. Então, quando a gente fala que uma empresa gerou caixa, significa dizer que depois que ela teve a sua receita operacional, cumpriu com as suas obrigações, fez lá os seus investimentos, sobrou dinheiro. Ela precisa dar um destino para esse dinheiro. Normalmente, é para o seu acionista. Então, quando uma empresa gera muito caixa, significa dizer que futuramente esse dinheiro possa se tornar um dividendo, um juros sobre capital próprio. Então, isso foi muito positivo para ambas as companhias. O mercado adorou o resultado das duas. Foi bem bacana. Mostram que, por mais que o cenário internacional esteja complexo, guerra comercial, desconfianças sobre a saúde financeira das principais economias, essas empresas estão fazendo a sua lição de casa. Então, isso é muito importante. Quero deixar, então, aqui uma dica para quem é cliente aqui da Genial Investimento, para quem nos acompanha. Hoje, Denise, eu acho, eu acredito que faz sentido, dentro de um portfólio diversificado de ações, ter Petrobras ou Vale ou ambas as empresas. Primeiro porque o cenário Brasil completamente atrativo, o cenário está construído. E essas empresas realmente estão fazendo um bom serviço, pelo menos nesse último trimestre. O porém fica pela questão internacional. Realmente, se o Trump der um tweet, se essa questão da saúde financeira das economias começar a repercutir, essas empresas podem sofrer com essa volatilidade. Mas, olhando internamente para elas, faz muito sentido. São empresas que estão com preços atrativos e faz sentido hoje uma aposta visando ali o médio e longo prazo em uma dessas duas companhias. Tá ótimo. Mais balanços da semana. A gente tem aqui CSN. CSN divulgou, não sei se foi quarta ou quinta-feira. Empresas do setor de siderurgia, Denise, infelizmente o mercado não gostou. Até no dia, a empresa chegou a cair mais de 5% de baixa. Bom, primeiro que já estava, o pessoal já estava tudo meio pessimista em relação ao resultado das empresas de siderurgia, por conta que a economia brasileira ainda não está girando. A economia brasileira está patinando. Só que em específico, no caso de CSN, o mercado não gostou que hoje CSN é uma empresa altamente endividada. Então, esperava-se que o nível de endividamento reduzisse da companhia, coisa que não aconteceu. Inclusive, até o CEO da CSN se pronunciou que vai continuar com a estratégia que ele está adotando no momento, o nível de alavancagem ele considera confortável. Então, isso acabou não caindo bem no ouvido do investidor. Então, foram duas coisas ruins. Primeiro que foi um resultado fraco, que todo mundo já esperava, e o efeito surpresa que ela, digamos assim, a velocidade da redução da sua dívida não aconteceu da maneira com que os investidores esperavam e isso acabou repercutindo negativamente. Agora, as ações da CSN já subiram bastante esse ano, né? Sim, subiram bastante e agora estão realizando, digamos assim. Ah, ainda tem isso também, né? Quem investiu ali no começo do ano está querendo embolsar também os ganhos. Outro balanço, Ambev. Ambev divulgou o seu resultado hoje pela manhã, perdão, hoje de sexta-feira. Foi um resultado bem xoxo, Denise. Infelizmente, é. Ambev que todo mundo gosta, todo mundo reconhece a Ambev como uma empresa modelo, quando a gente fala para a gestão da companhia, uma empresa focada ali para resultado. Só que o business de cerveja está complicado. Digamos que as cervejas artesanais aqui no Brasil vieram para ficar e está tirando essa clientela da Ambev. Os resultados vieram fracos por conta disso, os volumes de vendas pioraram bastante e o principal medo hoje do mercado é a falta de previsibilidade em relação ao futuro da companhia, se ela vai conseguir se recuperar ou não. Então, está todo mundo ali na mão, podemos dizer. Como consequência disso, pelo menos até o momento, nessa sexta-feira, Ambev é um dos destaques de baixa do Ibovespa. Outra coisa que aconteceu essa semana, acho que até bem recente, agora a gente está gravando esse programa na hora do almoço de sexta-feira, é a precificação de alguns IPOs. Isso. Quais? Aconteceu, vai de ontem à noite para hoje, que foi os IPOs da C&A e do Banco BMG. Ambos IPOs foram precificados no piso da oferta, porque quando uma empresa abre um IPO, ela coloca um range de preços. Intervalo. Isso, intervalo, exatamente, um mínimo, um máximo. Esses dois IPOs saíram com seu preço mínimo, C&A, se não me engano, foi R$16,50 e Banco BMG R$11,60 mais ou menos. É interessante observar, Denise, que agora os IPOs que estão acontecendo aqui no Brasil, eles estão vindo com uma modalidade de low-cap. O low-cap nada mais é do que uma opção que o investidor tem, não é uma obrigação, é uma opção de que ele pode se comprometer a ficar posicionado numa ação por 45 dias, 90 dias, enfim, a depender de como a empresa coloca isso no seu prospecto. Então, para quem optou, para o investidor que optou pelo low-cap, sobre a oferta que ele reservou, ele conseguiu ficar com 100%. Um exemplo, ele reservou R$1.000 para participar de algum IPO, se ele escolheu a opção com um low-cap, ele pegou 100%. Para os investidores que não aderiram a essa opção, no caso do Banco BMG, ele só conseguiu ficar com 13% do que ele reservou e da C&A, 28%. Essas ações começam a ser negociadas na Bolsa na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, para quem participou da liquidação financeira. Ou seja, o dinheiro vai sair da conta da pessoa no próximo dia 29, terça-feira. Isso porque a maior parte das pessoas gosta de flipar. Exatamente, esse é o ponto. Explica aí o flipar. A flipagem nada mais é do que você especular o preço de uma ação no dia do seu IPO. Isso acontece, Denise, porque acho que boa parte das corretoras, elas oferecem o que a gente chama de alavancagem no processo do IPO. Isso significa que você pode reservar, fazendo uma reserva, para participar de uma oferta de ações, com dinheiro maior do que você teria. Existem essas possibilidades. E por que as pessoas fazem isso? Porque, normalmente, não é uma regra, mas o preço no primeiro dia de negociação pode subir bastante. Então, a pessoa participa de maneira alavancada, ou seja, com dinheiro que ela não tem, que está emprestado pela corretora, entre aspas, e já realiza no mesmo dia. Ou seja, é um processo especulativo. Ela está especulando o início das negociações dessas ações. Então, o que as empresas estão adotando agora? Olha, nós vamos dar preferência para aquele realmente investidor de longo prazo. Aquele investidor que quiser participar do IPO e permanecer por um período, um pênalti, podemos dizer assim, uma exigência, a gente vai dar preferência em dar ações para este investidor. Ok. Antes da gente passar para a agenda da semana que vem, que tem um monte de balanço, né? Sim, bastante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa semana a gente teve finalmente... Finalmente! ... a aprovação da reforma da Previdência. Fechamos o ciclo da reforma da Previdência. Exato. E isso deixou o mercado animado. Por mais que já estivesse ali na cara do gol, o pessoal gostou de fechar a fatora aí, né? Exatamente, Denise. Foi ali, estava aos 45 de segundo tempo, acontecendo uns probleminhas na votação dos destaques. Surgiu até um burburinho na época, dizendo que se fosse aprovado um destaque que foi colocado pela oposição, existiria o risco da reforma da Previdência voltar para a Câmara, né? Voltar para os deputados. Isso acabou deixando o mercado meio afoito. Mas, enfim, as coisas deram certo. O governo ali conseguiu negociar com a oposição. Finalmente abemos a reforma da Previdência. Isso, apesar de boa parte dela já estar precificada, mas a mensagem mais importante é que ela abre espaço para o governo continuar com a sua agenda de reformas, né? Ninguém aguenta mais falar de reforma da Previdência. Então, temos aí a reforma agora aprovada, abrindo espaço para vir tributária, administrativa, autônomo do Banco Central e muitas outras. Excelente. Vamos lá, então, para a agenda da semana que vem. Vamos lá. Como tem muita coisa aqui para falar para vocês, então, eu separei uma colinha. Indicadores macroeconômicos ou balanços? O que você prefere? Vamos começar com balanços, que é mais pertinho da gente. Então, tá bom. Dia 28, segunda-feira, Clabin. Aí, dia 29, terça-feira, a gente tem a Smiles, Raia Drogazil, a queridinha Magazine Luiza e a Multiplan e a Cielo. Vamos ver aí, quem sabe a Cielo, se ela traz uma surpresa positiva ou negativa para os investidores. Na quarta-feira, dia 30, a gente tem a Arezzo, lojas americanas, Gerdau, Banco Santander e o Grupo Pão de Açúcar. E na quinta-feira, dia 31, Banco Bradesco, Gol e Suzano. E acabou o mês, né, Denise? A gente vai ter assunto para caramba semana que vem. Muito assunto. Muito assunto. Porque não é só temporada de balanço, tem também agenda macroeconômica. O que tem aí? Bom, vamos lá. Logo na segunda-feira, nós temos dados aqui, deixa eu ver, a gente tem, todo início de semana a gente tem um boletim Focus, para pegar ali as expectativas do mercado sobre taxa de juros, câmbio aqui em Brasil. Na quarta-feira, teremos uma super quarta-feira, Denise. O que tem? Decisão do Copom, taxa de juros aqui no Brasil. Ah, é verdade. Deve cair de novo, né? Acreditamos que sim. E também decisão do FED, o Banco Central Americano, que também decide sua política monetária. Na quarta-feira, também temos dados de atividade industrial na China. Todo mundo de olho aí na China para saber como é que está o nível de atividade por lá. E também, além de taxa de juros, de atividade industrial na China, os Estados Unidos, na quarta-feira, divulgam o seu PIB, divulgação do PIB americano, PIB trimestral. Então, isso é até a quarta-feira. Na quinta-feira, nós temos dados de inflação na Europa. PIB da Europa também na quinta-feira. Aqui no Brasil, taxa de desemprego. Na sexta-feira, dia 1º de novembro, produção industrial no Brasil. E aquele famoso relatório Payroll, criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Para quem opera dólar, opera índice, traz bastante volatilidade. O mercado adora. Nossa, então, bastante agitada semana que vem, né? Banta coisa. Bastante. Fique ligado aí na nossa programação semana que vem. Ele vem trazendo todos esses resultados. E eu queria agradecer muito a sua... Obrigada, viu, Filipe? Eu agradeço. Agradecer também muito a sua presença aqui com a gente. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E abra sua conta aqui na Genial Investimentos. É grátis. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.